Tchupi, 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 tchu, na-na-na-na-na-na, está tudo pronto. É hora do almoço. Meu Deus, como vocês estão sujos. Não se preocupe, todo mundo só precisa tomar um banho Venham aqui, vamos tomar banho Com água encha a banheira, encha, encha, encha Com água encha a banheira, é hora do banho Lá, 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 lá Coloque sua bonete na água, é hora do banho Nossa, que calorito! Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul Faça bolhas na banheira, pop, pop, pop Faça bolhas na banheira, é hora do banho Lá 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 Vamos brincar na banheira, é hora do banho Desenhando na banheira, rabisca, bisca, bisca Desenhando na banheira, é hora do banho Lá, 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 lá Lave toda a sujeira, esfrega, esfrega, esfrega Lave toda a sujeira, é hora do banho Bom trabalho! Eu não gosto de tomar banho, mas foi tão divertido É! Vamos fazer de novo da próxima vez Agora me deu fome, vamos comer Hum, nom, 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 nom Inscreva-se!